Olá, gente! Esse é o canal Inigma do Oriente. Meu nome é Igor, tudo bem? O nosso tema de hoje é... Essa pessoa está pensando em mim? Hoje, vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Vamos ver o sentimento dessa pessoa por você, tá bom? Mentaliza essa pessoa. Agora, vamos fazer três montinhos para ver o pensamento dessa pessoa por você. Lembrando que é uma tiragem para várias pessoas. Se não combinar com você, faça uma consulta particular, tá bom? O WhatsApp é 2198-773-8386. Meu nome é Igor. 4, 5, 6 cartinhas para um montinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o montinho número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mentaliza a pessoa. Vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você. Se ela está pensando em você. Se ela sente a sua falta. Vamos ver o que você representa para essa pessoa. Sobre o que ela pensa. E vou tirar também a energia dessa pessoa por você. Lembrando a vocês, consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Todos os dias tem a live no Instagram. Enigma do Oriente, tá? Todo dia, 16 horas, tem live lá. Siga a gente no Facebook, Enigma do Oriente. Nosso canal tem simpatia diária. Tem tiragem todos os dias para ver a sua situação. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá bom? Seja bem-vindo ao canal Língua do Oriente. Bom, montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Faça a sua escolha. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Para quem escolheu o montinho número 1, tá? Se essa pessoa pensou em você hoje. Mentaliza a pessoa aí, por favor. E vamos lá. Nossa, essa pessoa aqui pensou muito, mas muito mesmo. Bom, gente, vamos lá aqui, ó. Para quem escolheu o montinho número 1, parabéns. Essa pessoa pensou muito em você, tá? Ela te acha uma pessoa sensual, uma pessoa sedutora, uma pessoa maravilhosa para ter uma relação. Ela quer te surpreender, esse é o pensamento dela. Ela entende que você é a pessoa para se levar uma vida ao lado. Ela te ama, tem muitos desejos, tem muita paixão. E ela quer você na vida dela. Ela vai te surpreender, tá? É um relacionamento que tem muita sorte, tem muita prosperidade, tá bom? Tem muito brilho, tem muita sedução, muita química. A carta do sol é a melhor carta do baralho. E esse relacionamento vai ter novidade. Eu vejo frutos. Eu vejo muita comunicação. Eu vejo muita estabilidade. Eu vejo os sentimentos vindo pela força espiritual que está unindo vocês, tá? A tiragem numerou uma energia muito maravilhosa aqui, referente ao pensamento dessa pessoa por você. Ela quer você na vida dela. Vamos ver a energia dela referente a você. Sofrimento. O que acontece aqui? Essa pessoa, com certeza, no lado amoroso dela, ela já sofreu muito. E você é a pessoa que está fazendo ela ressurgir pelo lado amoroso. Por isso que ela tem tanto apego, tanta paixão e tanto amor, tá bom? E essa pessoa pode estar com muito medo de se envolver com você, tá? Mesmo tendo esse sentimento todo, que ela está achando que é bom demais para ser verdade. Essa energia é a energia número 1. Lembrando que se não bater com você, faça uma consulta particular com a sua energia, tá bom? O WhatsApp é 2198-773-8386. Rei de Janeiro, Igor Silva. Energia número 2. Se essa pessoa pensou em você hoje. Vamos ver? Se essa pessoa pensou em você. Vamos lá, gente. Energia do montinho número 2. Bom, aqui no número 2, provavelmente, se trata de um triângulo amoroso. Essa pessoa pensa em você. Ou ela é casada, ou você é casado, tá? Pode ser até um coateto aqui, tá? O que eu vejo aqui? Essa pessoa pensa muito em você. Ela tem desejo de largar tudo para ficar com você. Você está mexendo muito com o emocional dela. Você não sai da mente dela. Ela quer um equilíbrio com você, tá? Então, o que acontece aqui? Ela vai te mandar notícias. Você vai ter um encontro com ela novamente. Eu vejo aqui essa pessoa querendo firmar algo bem sólido com você. Ela está gostando de você realmente. Isso está mexendo muito com a cabeça dela. E ela está olhando aqui para o triângulo. Ela vai tomar alguma decisão aqui nesse triângulo para poder ficar com você. Alguém desse triângulo vai sair. Ou desse coateto aqui. Eu vejo ela voltando para os seus caminhos, tá? Voltando ou entrando de vez na sua vida aí. A energia dela. E o espírito brincalhão. Como eu estou te falando. Ela vai se jogar nessa relação aí, tá? Existe sentimento. Existe vontade. Existe desejo. Muita química sexual. Parabéns para quem escolheu o montinho número 2. Essa pessoa aí está encantada com você. O que era uma pena de brincadeira está virando sentimento. E a opção número 3, gente. Para quem escolheu a opção número 3. Aqui, ó. A tiragem é rápida e objetiva. Não tem enrolação, tá bom? Lembrando, se você quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386. Siga a gente na rede social. Instagram tem live todos os dias, 16 horas. Só escrever Enigma do Oriente no Instagram. Enigma do Oriente no Facebook, tá bom? Opção número 3. Vamos ver se essa pessoa pensou em você. Nossa, ela pensa e pensa muito. Pensa muito durante a noite. Você traz muita clareza para essa pessoa, tá? Essa pessoa tem muita paixão, muita sedução. Vamos lá, para quem escolheu a opção número 3. Essa pessoa pensa muito em você à noite. Pensa com desejo. Pensa com paixão. Tem dúvidas, tá? Você traz clareza. Você faz ela se sentir uma pessoa mais capacitada em tomar decisões, tá? Você traz alegria para a vida dessa pessoa. Essa pessoa está renascendo com você, entendeu? Essa pessoa, ela está no período de colher tudo que foi plantado na vida dela. É como se você estivesse na vida dessa pessoa e agora vocês se reencontraram. Você já esteve na vida dela, você se reencontrou agora. E essa pessoa vai arriscar tudo com você. Eu vejo ela querendo jogar, ela tendo sorte, né? Nessa relação com você. Hoje tem paixão, mas é uma paixão que tende a virar amor, tá? Porque ela já planeja coisas com você. Ela já está querendo colher coisas com você. É um encontro aqui que vocês já estavam predestinados a se encontrar. E ela sente isso. Vocês combinam de uma maneira muito forte, tá bom? Uma ligação forte demais. E vamos ver a energia dela em relação a você. Além da ilusão. Então, essa pessoa realmente, ela te vê com uma coisa concreta. Ela te vê com uma estabilidade. Ela vê que você é uma coisa fantástica na vida dela. E isso faz ela refletir muito, entendeu? Então, ela consegue ver bem além, entendeu? Está vendo bem além. Ela está fazendo planejamentos, como eu lhe falei. Essa foi a tiragem número 3. A minha gratidão. Consulta aos particulares. WhatsApp 2198-773-8386. Siga a gente nas redes sociais, tá? E no Instagram tem live todos os dias às 6 horas. Minha gratidão a todos vocês aí. Até amanhã. Então, vamos lá.